E aí, Lupinos! Beleza? Eu sou o Alan Cruz e esse é o Gato Play e olha só! Se o telefone tá na frente é porque tem unboxing! Sim, teremos unboxing aqui na live! E hoje, meus amigos, vai ser desse item aqui, a ferramenta de treinador, meu amigo! Tu já não esquece, deixa aqui o like no vídeo, se inscreva e também ativa-se pra não perder as atualizações do canal. E esse kit maravilhoso você vai encontrar na Dungeonsanddices.com.br, parceira do canal, o link tá na descrição. Então acesse agora, meu amigo! Você não pode cacerem esse produto aqui, já que ele... A capa aqui tá dizendo, ó, tudo o que você precisa pra construir um baralho poderoso. Eu diria que é quase! E eu vou mostrar pra vocês o porquê que é quase tudo, mas isso aqui já é meio caminho andado pra você ter o deck competitivo e um deck, assim, completo, realmente completo. Meio caminho, porque se você tiver dois desse, aí sim você já tá bem adiantado. Mas um desse aqui já vai te ajudar e muito! Vamos passar agora pra tela aqui de unboxing, não esquece, hein! Entra no link na descrição agora e já compra esse produto aqui, hein! E aproveite que Céus Revoluções já tá lá disponível na Dungeonsanddices e compre também com 10% de desconto de usando o cupom KATUPLAY10. É só acessar que tem aqui na descrição também o cupom. Bora pra tela de unboxing. Tela de unboxing na mão aí, ó! Focou, focou, focou! Tá aqui, ó! O que que tem esse produto aqui, KATUPLAY10, pra ele ser tão importante assim? Bom, ele tem mais de 50 cartas pra fornecer os seus, para fortalecer os seus baralhos. Incluindo dezenas de cartas de treinador e duas cópias de Crobat V. Aqui tem dois Crobat garantidos e esses dois Crobat são de artes lindíssimas. Cara, eu acho que a arte que eu mais gosto é desse Crobat aqui. 60 cartas de energia, show de bola! Incluindo energias especiais, tá? Aqui vem energia de golpe decisivo e de golpe fluido. 6 pacotes, já vem 6 boosters aqui e, se eu não me engano, é de reinado arrepiante. Um guia de construção de baralho, um livro de regras e também uma carta para o Pokémon Decision Online, já que todos esses itens aqui você vai poder resgatar dentro do jogo online. Galera, esse produto aqui, pra iniciante, pra quem não joga físico ainda, é muito perfeito. Porque os itens e apoiadores que vão vir aqui são todos já pra pós-rotação. Todos eles você vai conseguir ter base pra montar o deck que você quiser. E eu digo que dois por quê? Porque tem duas cópias de cada carta dentro desse produto. Então, como a gente joga com quatro cartas de cada tipo, de cada carta, então é melhor que você tenha o set. Então, pra você ter o set, você tem que ter dois produtos desse, tá? Mas eu vou mostrar pra você aqui qual é a desse produto. Deixa eu abrir direitinho aqui, pra ficar no esquema maneiro, pra não estragar muito. Só tentar tirar da cola aqui. Vai, mano. Vai que eu vou ter que tirar do jeito antigo, convencional. Então, vamos lá. Que é o rasgar. Ah, até que não tá tão ruim, não. Não tá tão ruim, não. Ó! Diferente da outra ferramenta de batalha que eu tenho aqui, que não dá pra pegar, gente. Porque tem um monte de coisa em cima. Essa caixinha aqui, ela não é uma caixinha branca. A outra era totalmente branca, não tinha detalhe, desenho nenhum. Esse daqui já tem. Bonito, ó. Bonito, hein? Pra você carregar seu deck aqui dentro, talvez, ó. Pra levar pra um torneio suas cartas. Bonito, hein? Ah, maravilhoso. Eu gosto, rapaz. Vamos lá. Primeiro que temos aqui é o... Guia de criação de baralho. Então, aqui dentro você vai ter aqui algumas... Algumas ideias de como você vai montar o seu baralho. É, pra você que tá iniciando, cara. Isso aqui é bem legal. Dá uma olhadinha, que vai ser interessante pra vocês, tá? Esse daqui é como começar a jogar. É, tá vendo aqui com o escuridão de incandescente? É porque eles tão aproveitando essa bagaça, né? Mas, ó. Aqui, ele ensina as regras do jogo, tá? Todas as regras do jogo. Como posicionar as cartas. O que você precisa fazer no turno. Como que é e tudo mais. Tá aqui, ó. Nesse livrinho de como começar a jogar. Temos aqui os boosters. Cadê? Deixa eu só ver aqui. Tá. Deixa eu separar aqui o código. Bom. Temos aqui os boosters. Então, tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, três. As energias, tá? Energias. E aqui são as cartas. As energias eu vou deixar ali dentro a lacradinha, tá? E aqui são as cartas, ó. Olha que maneiro. Então, deixa eu só guardar aqui por enquanto. Tá? Pra poder fazer o unboxing pra vocês. Mostrar as cartas que vão vir aqui também. Até trás. Até aqui também. Então, começando aqui pelo... Pelas cartas que vêm nesse kit, tá? Temos aqui... Pode ver onde é. É baixo. Começando aqui por essas cartas do Crobat. Mano, olha só. Vê se não é uma arte linda. Olha essa lua cheia no fundo, cara. Olha que coisa linda desse Crobat aqui. Na moral, mano. São duas cópias, olha. Crobat é uma carta importantíssima pra você. Vai pra pasta já, já. E aí vem Miss Majos, que é uma carta exclusiva desse produto, tá? Uma carta promo exclusiva. Você só vai encontrar dentro deste produto. Assim como Sabrina e Bryceman também. Essas cartas você só encontra dentro desse produto. Somente aqui. Além disso, vem duas energias de captura. Tá raro de você conseguir. E atualmente tá caro. Aí vem duas Corrina. Dois Fragmento Turbo. Duas Golpes... Energia de Golpe Fluido. Duas Energias de Golpe Decisivo. Duas Energias Revestida. Rede Recolhida. Substituição. Bruno. Bola Nível. Doce Raro. Bola Rápida. Magnolia. Visão Telescópica. Martelo. Eu podia ter caído, né? Fazer o quê? Bola de Pescar. Disco de Metal. Marine. Leon. Ornitólogo. Capa do Leon. Pingente. Incenso. Corda de Fuga. Lisandrão. Cheryl. E... Balão de Ar. Tem duas cartas de cada uma das principais cartas que você usa no competitivo, cara. Esse daqui nem tem usado muito, tá? Mas pode servir. Mas, cara. Golpe Fluido. Isso aqui joga. Golpe Decisivo. Embaralho do Golpe Decisivo. Joga. Energias Revestidas. Atualmente eu não tenho jogado muito. Porque não tem deck de fogo pra atacar os decks de Metal. Mas se começar a jogar deck de fogo, isso aqui vai jogar porque ele tira a fraqueza. Energias de Captura. Tá jogando muito. Deck de Ursh. Tá jogando demais. Rede Recolhida. Joga. Substituição. Tá jogando muito. Bruno em deck de Baby. Bola de Nível. Cara. Calyrex. Tá jogando... Todo baralho de Intelion tá jogando com bola de nível. Doce Raro pra evoluir desse doai. Bola Rápida. Vai quatro em cada deck. Pesquisa depois dos professores. Vai quatro em cada deck. A maioria das vezes. Visão Telescópica depende do deck. Martelo. Não precisa voltar. Vara de Pescar. Tem deck. Vai um. Disco de Metal. Você usa quatro. Marine. Você usa três. Dois. Dependendo do deck. Leon. Teve baralho do Calyrex. Tava jogando com um. Né? Ornitólogo. Também pode jogar. Capa do Leon. Também pode jogar. Pingente. Tava jogando. Incenso. Joga. Horda de Fuga. Tem nem o que falar. Horda da Chefia. No mínimo. Vai dois. Já vem dois. Sherry tá voltando a jogar mais ainda. E Ballon de Ar joga. Então meu amigo. Aqui. Está completo. Você tem tudo que você precisa. Pra ter. As suas cartas. Pra você montar o seu deck. Sério. Aqui é meio caminho andado. Você vai. Você vai com isso daqui. Você já tem base. Pra montar decks. E aí você vai comprar pontualmente. Ah. Preciso de Quick Ball. Tá. Aí você completa a Quick Ball. Preciso de não sei o que. Aí você vai completando. Aqui. É o melhor caminho. Pra você começar no Pokémon TCG físico. Tá. É o melhor caminho. De todos. Vou deixar aqui. As cartas aqui do lado. Tá bom. Pra não atrapalhar. E vamos ao que interessa. Vamos à abertura de bússia. Vou pegar o primeiro aqui. Vamos ver o que vai sair de bom nesse bússia aqui. Manda boas vibrações aí. Que coisa boa. Vai dar pra fazer. Quem sabe até. Uma outra rara top aqui. Uma outra rara bem top aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar esse código aqui. Cadê spoiler que não tem outra rara aqui. Que pena né rapaz. Vamos lá. Widow. Yes form. Gasly. Stiny. Elmo Robusto. E Gollett. Elmo Robusto separa. Porque isso aí vai lá. Acho que eu não fechei o set ainda não. Ainda não. Mas logo logo fecharei. Vamos lá. Vamos lá. Pio. Poco. Hatina. Hawkruff. Hatlin. Seabold. Snover. Aqui direito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um boosterzinho. Terceiro boosterzinho aqui. Haltz. Herakos. Yes form. Trilha que eu só tinha um eu acho. E Galade. Boa. Até separei o Galade aqui. Pro meu deck de Gardevoir aí. Quem sabe montar um deck de Gardevoir seria legal hein. Seria bem interessante um deckzinho de Gardevoir. Vamos lá. Shuppet. Yes form. Willfish. Caitlyn. Kakuna. E um cemitério antigo reverso e holográfico. Faltam dois boosters aqui meu amigo. Pô. Podia ter que sair uma outra carinha aqui cara. Umazinha só pô. Pra deixar o vídeo bonito pô. Pra deixar o vídeo mais legal. Mais bonitinho. Lopo o que? Pra Brawler. Norante. Peônio. Peitoral de Galar. Sneezel. Último booster galera. Último booster. Último booster. Vai ser aqui hein. Vai ser aqui hein. Que vai nos surpreender hein. Vai ser aqui que vai nos surpreender hein. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ignorante. Minipad. Snover. Twalk. X-arina E uma energia Nosso loot Dos boosters aqui Eu gostei, tá? Saiu a trilha E Mano, só isso aqui já paga Esse produto Só isso aqui já paga esse produto E essas duas cartas exclusivas também Pra quem é colecionador de promo, então Isso aqui é importantíssimo Bom, pessoal, espero que você tenha gostado Desse vídeo, não esquece, mano É um dos melhores produtos pra quem tá começando E se você ainda não tem cartas físicas, cara Comece por esse produto que você não vai se arrepender Já vai ter duas cartas aqui Que é extremamente necessária pro competitivo Que é o KrobaTV Então é isso, pessoal Muito obrigado por terem assistido até aqui Até o próximo vídeo de unboxing Tamo junto, rapaziada Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!